Oito horas e quarenta e sete minutos na Paraíba cantar uma música bonita, o samba, porque a música do Brasil é o samba, é a cadência do samba, é a música do Brasil, é o samba, samba mesmo, não é porcaria esse negócio de pagode, isso é negócio de cabrinha sem vergonha, pagode, é samba, samba autêntico, samba autêntico do Brasil. Isso aí, Marcela, o samba bom da gota serena, o samba dos topos, né, samba da gota serena, esse é bonito demais, o cara dançando com uma mulher boa, arrochando ela, no tempo que eu dançava, quando eu dançava, eu pegava uma bicha boa assim, das pernas bem grossas, dançando e batendo com a minha perna naquela coxa grossa, bonita assim, e cheirando ela, ela suando assim, e dizendo, meu filho, você tá me arrochando muito, eu digo, não, eu vou eu saio, eu saio, eu saio, não, 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 tá tão gostoso, eu tomo cheiro, tomo cheiro, tomo cheiro, e depois a gente é lá pro escuro, namorado no escuro, ó, fazer safadeza, hahaha, esse era bom, Marcelo, quando eu dançava, viu, quando eu era jovem, eu dançava, agora eu já estou dançando, dançando, tomando dentro, tomando dentro, na mão de mulher brava, dançando nos preços, sendo roubado por ladrão, sem vergonha, por tudo, é uma desgraça hoje, mas eu estou em pé aqui, viu, Anacrata e Reinaldo em pé, pulando no pé só, igual o Pato, do inferno, o Asa Preta.